A gente chegou agora numa comunidade que é o Igarapé do Mauazinho, aqui em Manaus. Isso que a gente vê aqui na frente é o Igarapé. Só que como tá seco, os flutuantes estão fora d'água. Cadê o Igarapé? É esse aqui. É, seco? Não tô vendo. É isso mesmo? É isso tudo. Só que tudo é Igarapé. Posso subir? Pode, sem problema. A minha casa era ali, de madeira. Aí a tubulação deles estouraram. Aí derrubaram a minha casa e a da menina dali. Foram três casas por fundo. Maria tem dois filhos. O rompimento de uma tubulação derrubou a casa da família que ficava no barranco. Eles indenizaram e a gente comprou esse flutuante aqui. Ah, que isso. Eu sou mais seguro no flutuante. É, porque eu acho que é mais perigoso ali. Do que aqui, né? Porque aqui o rio sobe, o flutuante sobe. A casa sobe também. E já a casa é mais perigoso do barranco que vai deslizando por causa da água. Vocês estavam onde? Dentro da casa. Dentro da casa? Dentro da casa. Eu tava dentro da casa. Eu e meus dois filhos. Meu Deus! A minha filha também tava dentro da casa com o marido e a bebezinha dela. O vizinho dali que pegou o bote dele, aí pegou eu, meus filhos, aí botou a gente dentro da canoa dele, atravessou a gente pro outro flutuante. Quando foi no outro dia, tudo no fundo. Maria, vocês estão recebendo cesta básica, algum apoio de água? De nada. Auxílio de nada, de ninguém. E pra lá vai de onde? Lá no meio do rio, onde tá tudo mais seco ainda. Fiquei pisando nas madeiras, porque aqui, apesar de estar seco, tem bastante lama. Isso aqui não lembra Manaus de jeito nenhum, né? Porque é pura areia. Meu lado esquerdo, meu lado direito, é tudo areia. Auxílio de nada.